Oi, gente! Olha, no vídeo de hoje nós vamos mostrar como é que nós vamos colocar o nosso cenário em pé. É muito simples, muito fácil, tá bom? Veja agora. Bem, eu tenho aqui um papelão grande, e esse papelão foi que eu tô aproveitando que era do armário do meu filho, e eu vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui para mim tirar o molde, tá? Para a gente poder, ele não é um papelão muito duro, né? Mas aí eu vou estar fazendo assim para poder, ele está tomando então forma. Tá? Bem, caso você ache o seu papelão muito mole, você pode pegar uma ripa, né? Ou um papelão mais durinho, e olha, colocar assim por dentro, né? E ele vai ficar bem durinho, tá? Para não ficar curvando. E aí E aí E aí Vamos lá. Bem, desde que conforme a gente colou, não ficou exatamente certinho, certo? Por isso que é bom não cortar a figura certa, deixar um espaço. Porque agora a gente vai cortar para poder estar fazendo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Tá bom? Beijo para vocês.